Reuniãozinha formal lá Não, desculpa, tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão Tava muito fodido, eu já trabalhava Bagulho de internet, mas tava muito fodido E aí eu não conseguia E aí eu não podia comprar o videogame, tá ligado? E ia sair um bagulho que Que era o Mario Maker Que eu fazia vídeo de Mario Maker no videogame anterior Aí ele me deu o switch Pra eu poder fazer os vídeos de Mario Maker Irado Ele ganhou de tu pra poder me dar Mas hoje você tá bem, né, minha filha Eu já tenho que ficar pagando psicólogo até hoje Sacanagem Se não fosse o switch dele lá, eu não sei nem se eu tinha sobrevivido Olha aí, porra, então foi pro lugar certo David Jones, é verdade Ele zoou o jogo de fã de um tempo aí Teve uma treta dos dois Engraçado Besteira também Mas tem isso, a internet tem um negócio que surge umas besteiras Que não precisa, né Umas treta, umas paradas Que eu fico, caralho, meu irmão Tem umas treta que os outros inventam, que nem existe Tem gente que gosta de umas tretas Tem gente que gosta de falar da treta, né Ah, treta é o que mais bomba O Treta News é um dos canais mais bombados aí É, que bomba, né É, mas, tipo, é um conteúdo que não é todo mundo que gosta Pô, mas me conta aí Tu saiu obrigado, cara, do... Do Parafernalha? Do Parafernalha Porra, tu tentando pescar uma treta aqui Não, deixa eu ver se eu tive treta com... No Parafernalha eu não tive treta Eu nunca tive, acho que, treta na vida, cara É... Com gente, meu artista, nem nada Que bom, cara Mas no Parafernalha eu não saí brigado No Parafernalha eu saí na boa O pessoal ficou meio triste assim Pô, tá saindo Caramba, tudo mais Não vai Mas eu fiquei na hora, no momento Era uma oportunidade, de fato, ali Eu vi o que ia acontecer Mas saí de boa com eles Depois eles ficaram muito chateados comigo Porque eu numa... Numa piada que não foi legal Que eu mandei Num programa Eu meio que zoei o Parafernalha, assim, sabe Era uma piada, mas deu uma zoada E aí eles sentiram Porque não era muito do meu feitinho fazer isso, assim Eu sei que era uma piada É... Foi de mau gostozinho Porque tava falando da empresa Mas não precisava eu ter feito, realmente Não precisava eu ter feito Porque como eu tava com o elenco Do Porto dos Fundos É... Isso tomou uma... Uma... Proporção Uma proporção maior E por conta disso Aí parece E tá desmerecendo o lugar onde tava, mano Caralho, mó cruzão, mano Maluco tá com os caras Agora tem que zoar a gente Aí, aí, vou te pegar lá fora da festa lá Vou te arrebentar, safado Vou pegar lá Mas eu sou muito grato Pedi desculpa a todo mundo Eu falei, gente Infantil Fui garotiei Brinquei errado